Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer já está em Hamburgo, na Alemanha, onde participa da cúpula do G20 e da reunião do BRICS. Na chegada à capital da Alemanha, o presidente Temer afirmou que não há crise econômica no Brasil. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem do nosso enviado especial, João Pedro Neto. O presidente Michel Temer chegou na madrugada desta sexta-feira, pelo horário local, aqui em Hamburgo, na Alemanha, para participar da cúpula do G20, o grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo e a União Europeia. Na chegada ao hotel da delegação brasileira, o presidente falou com os jornalistas sobre a agenda da viagem e destacou indicadores positivos da economia brasileira. Crise econômica no Brasil não existe. Vocês têm visto os últimos dados. Não existe crise econômica? Não. Não, pode levantar os dados e você verá que nós estamos crescendo emprego, estamos crescendo indústria, estamos crescendo agronegócio. Antes da abertura do G20, no primeiro compromisso da viagem, Michel Temer participou de reunião com os chefes de Estado e de governo do BRICS, o grupo das principais economias em desenvolvimento do mundo, do qual fazem parte, além do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No encontro, o presidente afirmou que o grupo se coloca como fator de estabilidade na economia internacional e disse ser importante que os países do BRICS se apresentem ao mundo de modo firme e coeso. Neste cenário desafiador, a mensagem que o Brasil traz a Hamburgo é de responsabilidade e abertura. Responsabilidade na busca de caminho seguro para o crescimento sustentado, com base sempre no diálogo, abertura ao mundo, a pluralidade de ideias, a novas e antigas parcerias econômicas. Essa mensagem é inspirada em nossa própria experiência. O Brasil está superando uma das crises mais graves de sua história, graças a uma ambiciosa agenda de reformas que traz de volta o crescimento e o emprego. Diante de nossos problemas, escolhemos o caminho mais responsável, que construímos em constante interlocução com o Congresso Nacional e com o conjunto da sociedade. Ainda pela manhã, o presidente Michel Temer veio aqui para o centro de convenções, onde acontece a reunião do G20 e foi recebido pela chanceler Angela Merkel. Também teve o primeiro encontro com os líderes dos países do grupo, uma reunião informal que teve como tema o combate ao terrorismo. De Hamburgo, na Alemanha, João Pedro Neto para a TVNBR. A inflação oficial do país, medida pelo IBGE, registrou a primeira deflação mensal em mais de 10 anos. O IPCA de junho teve variação negativa de 0,23%. É o índice mais baixo para os meses de junho desde o início do Plano Real. E o primeiro resultado mensal negativo para todos os meses desde junho de 2006. Os três grupos mais importantes para o orçamento doméstico tiveram queda, afetando as principais despesas da população, moradia, alimentação e transporte. As contas de energia elétrica tiveram queda de mais de 6%. Os combustíveis tiveram redução de quase 3%, influenciando o resultado do grupo Transportes, com destaque para as duas quedas seguidas no preço da gasolina, autorizadas pela Petrobras no final de maio e em junho. Já os alimentos, de acordo com o IBGE, registraram queda de 0,5%, puxada pela alimentação em casa. Itens importantes como tomate, batata inglesa e frutas tiveram quedas significativas nos preços. Até 31 de dezembro, todo imóvel localizado em área considerada rural deve fazer o Cadastro Ambiental Rural. Com registro, o agricultor pode ter acesso a programas de crédito rural e o governo pode criar novas políticas ambientais. A inscrição no cadastro é o primeiro passo para a regularização ambiental do imóvel e permite à União conhecer e gerir situações do solo. É de natureza declaratória, uma declaração do proprietário em relação de como está a sua propriedade, a situação ambiental, vamos dizer assim, da sua propriedade. Ou seja, o que ele tem de área com remanescente de vegetação nativa, como está a área de preservação permanente, por exemplo, em relação aos cursos d'água, a área que fica ali à margem dos rios, se está vegetada, se não está vegetada, o que ele tem de área destinada à produção. Com as informações do cadastro, é feito um novo planejamento ambiental e econômico para o uso e ocupação do imóvel rural. Esse retrato que a gente consegue fazer com o Cadastro Ambiental Rural, ele é fundamental para nós, da gestão ambiental, que trabalhamos com esses dados, para a gente melhorar e apoiar com ações para a recuperação de florestas, enfim. E para o produtor rural, é um excelente instrumento de planejamento econômico e planejamento do uso da sua propriedade. Rosani, que é plantadora de flores, já fez o cadastro e sabe da importância que ele tem para os agricultores. Nós, produtores, que a gente tinha essa preocupação de se ter um equilíbrio entre produção e meio ambiente, a gente tinha muita dificuldade, porque alguns faziam corretamente, outros devastavam mais e muitas vezes, por falta de fiscalização, o próprio Estado não tinha esse controle. E o Cadastro Ambiental Rural, ele vem justamente para ter esse mapeamento do território e um certo equilíbrio entre parte urbana, ambiental, rural, produtiva. Mais de 4 milhões de imóveis rurais já se cadastraram, o que representa uma área de 410 milhões de hectares em todo o país. Com o Cadastro Ambiental Rural, o agricultor poderá acessar programas de crédito rural. Qual é a sanção que o produtor tem se não aderir ao cadastro? Não tem nenhuma multa, não tem nenhuma punição efetiva se ele não assumir o cadastro, se ele não realizar o cadastro, mas se ele não fizer o cadastro até 31 de dezembro de 2017, a partir dessa data ele não consegue mais crédito bancário, crédito rural no sistema financeiro para a sua produção. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação está disponível na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.